Gente, você vai conhecer agora uma história e você vai ficar sabendo como uma mulher que vendia doces na rua, que não tinha dinheiro nem pra poder comprar pipoca para o filho, se tornou uma milionária. Olha a sua imagem da esquerda, é a casa onde ela morava antes e do lado direito é a casa onde ela mora, cheia de carros de luxo em roda. Hoje você vai conhecer a história de uma empresária que em 10 anos saiu dessa casa simples pra morar no condomínio de luxo, numa casa com a garagem cheia desses carrões. Porque essa mulher, gente, hoje fatura por mês cerca de 5 milhões e meio. O sucesso dessa mulher ganhou outros países e hoje ela tem negócios espalhados pela América do Sul. Ela conseguiu chegar em 10 anos onde está, com mais ou menos 180 estabelecimentos aqui no Brasil e 11 na Argentina, é isso? 4 na Bolívia. 4 na Bolívia, 11 na Argentina, 187 no Brasil. A reviravolta na vida da mulher, que agora é empresária e milionária, veio num momento de muita dificuldade. Ela tinha uma pizzaria que faliu. A vida da família estava de mal a pior. Ela se viu obrigada a morar numa casa simples, um lugar afastado de difícil acesso. Mas no momento em que nada parecia dar certo, a oportunidade cruzou o caminho da Luzia. A força você encontrou maior quando você olhava pro seu filho? Muito, muito. A força, a minha fé em Deus de olhar pra ele e mudar. Porque eu comecei empreendendo já através dele. Eu não tinha dinheiro pra comprar pipoca pra ele lá no início. E foi pela vontade de dar uma vida melhor para o filho, que ela foi pra rua, atrás de novas oportunidades. Eu desde muito jovem, eu aprendi a fazer muito sozinha, sempre muito autodidata. Então eu mesma fazia cera, depilatória, cortava saquinho de arroz pra depilar. Eu sempre me virei, aprendi a fazer sobrancelha, unha na adolescência, eu já fazia das vizinhas. E eu vendendo pirulito na cidade de Roseira, que é uma cidadezinha um pouco mais próxima de Taubaté, nessa cidade, num dia que eu tava vendendo os pirulitos, surgiu uma oportunidade que a prefeitura estava dando um curso de estética. E aí foi o meu primeiro curso, ou seja, se eu sem nada, sem informação nenhuma, eu já me virava fazendo dinheiro, eu imaginei, puxa, a hora que eu tiver essa oportunidade, vai ser a chance de eu virar a minha vida. E foi o divisor de águas. Olha só, gente, daquela casa simples, de uma vida com muita dificuldade, hoje, a Luzia construiu um negócio que sustenta diversas famílias. São mais de mil colaboradores no Brasil, na Argentina e na Bolívia. Um faturamento de 5 milhões e meio de reais por mês. E claro, que eu fui conhecer o lugar onde um sonho de uma vida melhor se transformou em realidade. É aqui, nesse estúdio de beleza, que a Luzia comanda os negócios. A limpeza que eles fazem, o design, é na linha. Isso é bom porque não dá flacidez, é aquele negócio de sair puxando com cera. A vantagem da linha, além de ser super higiênica, ela estimula, faz a estimulação de colágeno da pele. Ela é rápida, então ela tira vários pelos numa só vez. O processo dela é bem legal, não é do que processo doloroso, não tem contraindicação, não tem princípio ativo, não pode causar alergia, então ela reduz a folicolite. Então ela é bem bacana. Outros produtos, por exemplo, a cera, dependendo do princípio ativo, se o cliente tiver alergia, ele não pode fazer. E a linha não, só se ela for alérgica ao algodão. Em si, se não for, tranquilo. A água de arraia é arrochada, menina. Me respeita, é um negócio de doendo aqui, não tem isso não. Ainda mais pra ficar bonita, a gente enfrenta qualquer dor, não é não, minha gente? As medidas, elas têm um porquê, não é tirar da olho de nada. Então ela faz todo o mapeamento do seu rosto, esse estudo, pra chegar na medida ideal do seu desenho. Ó, gente, mas já faz diferença, tá vendo? Gostaram? Gente, eu tô louca pra conhecer a mansão que essa mulher conquistou com muito trabalho e dedicação. Olha só, que lugar lindo! Essa batalhadora merece. Mas antes de conhecer a casa, olha só o presentão que ela deu para o marido. Ele ganhou esse carro, gente, que não é de brinquedo, não. É um carro de verdade, né? Rapaz, você tá poderoso, ganhar um brinquedo desse, meu amigo. A gente vai crescendo, os brinquedos vão mudando, né? Ah, tá vendo? Achar que teria um carro desse um dia, só por Deus mesmo, né? É difícil, né? Viver a realidade que a gente vivia. Uau, que espetáculo! Ei, Luzia, encosta aqui, vem pra cá, Renato. Encosta aqui, encosta aqui. Eu preciso limpar meus pés, não, né? Não, não, claro que não. Ó, gente, mas o mesmo amor que tinha naquela casinha simples, é o mesmo amor que tem nesta casa. Essa é a realidade dessa família de muito sucesso. Uau, gente, que coisa linda! Gente, é uma casa espetacular! Olha que sala maravilhosa, hein, Luzia? Ai, uma delícia, gente! Eu não quero mais sair daqui! Qual é o segredo do sucesso? Inovar sempre. Não tem como ter sucesso e não inovar. As pessoas gostam de coisas diferentes. Coisas novas. Principalmente o brasileiro. Ele quer novidade todos os dias. E o segmento de estética, então, ou você oferece o melhor sempre. Eu falo que ser bom não é suficiente. Você tem que ser excelente. Porque se você for bom, você já fica pra trás do segmento de estética.